Muito bem, vamos com informações agora rapidinho de Gazin, vai lá. E ainda, toda a linha de móveis, colchões e estofados em quinze vezes, sem entrada no carnê. Muito bem, vamos com o recado rapidinho da Mega Modas, vai lá. Comece dois mil e vinte e quatro com guarda-roupa renovado. Aproveite o Liquida Mega Modas. Peças femininas, masculinas, infantis e calçados com descontos imperdíveis. Sessões selecionadas com até sessenta por cento off. Comece o ano no maior estilo. Últimas tendências, com precinho de liquidação. Também estamos com muitas novidades em volta às aulas. Lindas coleções de bolsas, adultos e infantis. Calçados e calça jeans a partir de setenta e nove noventa e nove. Com até sessenta dias para começar a pagar. Parcele suas compras em até oito vezes. Visite nossa loja. Alameda Piquiá, mil quinhentos e oitenta e sete. Setor um, centro. Mega Modas. Se é moda, é mega. Muito bem, agora sim, vou manter contato com o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que vai trazer informações sobre os trabalhos da polícia civil, enfatizando o flagrante contra um elemento que, a informação que nós temos, ele iria praticar um roubo e decidiu abusar sexualmente da vítima. Doutor, é uma honra, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os amigos que assistem pelo canal 35, né, sempre um prazer estar aqui prestando informações para a nossa comunidade. Doutor, é, a informação que nós recebemos, o senhor flagranteou e o senhor está acompanhando de perto um caso que realmente revoltou a sociedade, um elemento que, pelo jeito, foi praticar um roubo e decidiu abusar sexualmente da vítima. Quais informações o senhor tem sobre este caso? Então, os relatos, tanto da vítima quanto do infrator que acabou, né, confessando a abordagem, é que realmente se tratava de um roubo, né, ele abordou, apontou a arma de fogo, anunciou o roubo e aí pediu que a vítima se direcionasse até um terreno, mas no primeiro terreno que eles foram, tinha uma casa com muitos carros lá na frente, então ele pediu para ela seguir, ambos estavam de bicicleta e entraram em outros terrenos, um pouco mais afastado, e aí lá ele quis que ela passasse celular, passasse anel, né, os pertences que ela tinha ali, em dado momento, como a vítima não entregou o celular, ele queria o celular a qualquer custo, mas não estava mais com ela, que ele levou o aparelho, então ele teria tirado a roupa dela e ali houve um abuso. depois disso, com a ajuda de populares, né, pessoas ali das imediações, repassaram para a polícia militar as características do infrator, como ele estava vestido, como era a bicicleta que ele estava, e uma viatura de infratoramento conseguiu localizar o suspeito ainda com a arma de fogo, né, então ele foi apresentado ao plantão aqui da Unisp, e na madrugada de domingo, ele foi autuado em flagrante por estupro e por porte ilegal de arma de fogo, né, encaminhado ao presídio para que fique agora à disposição da justiça. Doutor, ele, pelo jeito, é uma figurinha conhecida da polícia já. É, ele já tem, já é uma pessoa conhecida, né, no meio policial, já tem passagem aqui pela, pela, pelo sistema de justiça, né, e agora com esse grave crime, provavelmente ele vai ficar encarcerado aí por um bom tempo. Doutor, pela experiência que o senhor tem, o senhor que fez o flagrante e acompanha esse caso de perto, o senhor acredita que ele pode ter abusado de outras mulheres em ações criminosas, e muitas vezes essas mulheres com medo não acabam não procurando a polícia e registrando, ou foi um ato ali de momento dele que ele tomou essa atitude devido bebida, droga, qual a avaliação do senhor? Não, cara, ele estava bem consciente, né, inclusive ele assumiu tudo, mas negou depois só que ele tivesse obrigado a vítima a fazer qualquer coisa, né, por mais absurdo que seja, e, mas é uma pessoa que demonstra bastante frieza e pode já ter feito isso outras vezes, então a gente pede que qualquer mulher que tenha passado por situação semelhante, a gente sabe que é difícil, que é difícil, né, reviver esse momento, que é difícil, às vezes, a mulher tem vergonha até de relatar, e a gente entende porque, né, é um trauma, mas é importante que procure aqui a Unisp para registrar esse fato, para que ele possa realmente ficar preso e não fazer mal a outras mulheres, então é, a ação das vítimas é que pode auxiliar o juiz, as pessoas declamam muito, né, Ricardo, ah, mas o cara foi solto, ah, o cara quase não ficou preso, mas aí quando chega na hora de falar, na hora de fazer o reconhecimento, não, posso, não vou me comprometer, não quero, então é a ação, né, da própria comunidade, segurança pública é um dever de todos nós, se as pessoas não colaboram, se a gente fala, a polícia não tem bola de cristal, a polícia, né, infelizmente, não tem como produzir prova sem o auxílio das pessoas, e a gente precisa que as vítimas, testemunhas tenham essa disposição de falar para que a justiça possa ser, possa ser aplicada. O sistema nosso já é complicado, já é ruim, mas já tem brecha demais. Então, se a gente não procurar fazer a nossa parte também, da maneira melhor e puder, né, colocar tudo que, expor a verdade, que possa realmente levar as pessoas a responder pelo que fizeram, aí fica muito difícil. Agora, interessante, doutor, essa chamada do senhor, porque isso mostra que ele estava consciente, lúcido do que ele fez, confessou, em parte tentou se esquivar em alguma situação, mas esse chamamento do senhor, atenção às mulheres, a polícia não descarta a possibilidade desse elemento ter praticado esse mesmo ato com outras mulheres, como salientou o doutor, as mulheres ficam com vergonha, com medo até, de procurar as autoridades. Vale salientar, doutor, que se procurada, procurada, elas procurarem, caso, né, tenha alguma vítima em sentido, né, tem todo um procedimento de não expor, né. Tudo em sigilo, né, aqui na delegacia da mulher, né, nós expomos de atendimento psicológico, essas vítimas, elas podem ser acolhidas aí no projeto, no projeto do, é, mãos que acolhem da delegacia da mulher, né, e, então, tem todo um trato para que a vítima não seja exposta. Esses inquéritos, né, essas investigações, mesmo as ocorrências dessa natureza, elas são tratadas em segredo, elas não são, não é fornecido dado para ninguém, né, tanto é que, você pode ver, assim, esses crimes de estupro, esses crimes envolvendo estupro, estupro de vulnerável, a polícia nem noticia isso, o que tem acontecido. Obviamente, quando os casos chegam ao público e a polícia, ela não, ela vai dar a resposta, vai passar as informações, mas sem dizer vítima, sem dizer quem foi, sem dizer o que aconteceu, porque tem nada que for expor, tipo, o que permita identificar a vítima. Doutor, eu vou aproveitar o gancho do senhor, é, questão de abuso, como o senhor se alientou, é uma questão muito delicada, né, se, quando a gente mostra o infrator, quando ainda mais o infrator, ele é, ele é parente, você acaba expondo a vítima, então, a gente tem uma, uma cautela muito grande, é, é, nós tivemos uma situação essa semana, doutor, que sirva de alerta para as pessoas, até nós, é, levamos a informação ao ar, mas não falamos o endereço, nada, nome, nada, mas que sirva de alerta para as mães. É, agora mudando de assunto, não usa mais essa imagem, não, é uma questão de violência sexual, é, nós temos observado, doutor, muitas vezes as mães, nós sabemos que tem, tem mães que realmente, é, tem o filho, mas não tem, o pai não é presente, aí a mãe tem que fazer o dever de casa, é, trabalhar para sustentar a criança, se desdobrar, mas há casos de, com quem deixar a criança, né, doutor, e, porque nós tivemos uma situação, semana passada, de uma mãe que estava trabalhando, deixou a criança e a pessoa não deu muita atenção para a criança, a criança foi molestada, é, foi molestada por pouco, não foi abusada sexualmente, e ficaram sabendo só no outro dia, tem que haver uma atenção muito grande, né, doutor, sobre isso. É, sempre tem que ter uma atenção da família, mas, cara, tem casos em que o abuso acontece dentro da própria família, por familiares, né, por parentes, infelizmente, a gente se depara com esse tipo de situação algumas vezes, e aqui em Rondônia, né, em especial, o número de casos registrados é, é bem grande, né, bem maior do que nós gostaríamos disso que fosse, e, vira e mexe, a gente acaba aí se deparando e fazendo prisão de pai, avós, ou outros familiares envolvidos com abuso sexual, né, infantil. Então, é importante sempre a atenção aí de toda a família, se desconfiar em alguma situação, se tiver alguma, se a criança reclamou de alguma coisa, procure auxílio, não é, procure, eu digo sempre aqui a Delegacia da Mulher, que é uma unidade especializada nesse tipo de crime, como eu disse, a mesma situação que se aplica às mulheres, também se aplica aos adolescentes, às crianças, né, existe um atendimento psicológico, um atendimento humanizado, e toda uma forma de tratar isso de uma maneira que não crie também um problema ainda maior, não crie traumas, não exponha as pessoas. Então, sempre procurem, procurem o apoio, procurem a Delegacia da Mulher, para que esses casos sejam investigados, e se houver realmente crime, que possa ser dada a devida resposta. E o diálogo com a criança é importante, né, doutor? A criancinha e a mudança de comportamento, observar sempre o que o senhor citou, a mudança de comportamento, né? Sim, todas as vezes que criança reclamar, tiver um comportamento diferente, procurar saber o que que tem acontecido, né, e sem também ficar induzindo, o que a gente também ressalta o seguinte, tem maneiras e maneiras de se conversar, né, porque tem, eu já verifiquei situações também, né, envolvendo menores, maior de 14, menor de 18, que era a alegação de escupro, mas o que que aconteceu a menina, depois ela acabou confirmando que tinha tido relação sexual, né, consensual com o namoradinho, que era menor também, mas o familiar dela ficou sabendo, e aí já não gostaria, talvez, que ela tivesse praticado ato sexual com aquela sexualidade, e aí já começa, não, abusou de você, já começa aquela pressão, e ela pegou e relatou que tinha havido um abuso, um estúpido, mas aí depois ela mudou atrás e confirmou a versão, né, da forma como tinha acontecido. Então, esse diálogo é importante também no sentido de conversar, perguntar, não de colocar alguma coisa na cabeça, e já, é uma coisa assim, pulando fez alguma coisa contigo? Isso é uma pergunta, quando eu chego e falo assim, ah, pulando, pegou e passou a mão aqui, aqui, e pular? Aí já não é uma pergunta, já é praticamente uma afirmação. Então, que nesse diálogo sejam realmente estabelecidas perguntas, questionamentos, sem tentar, inclusive, também, a uma situação, para evitar, né, que a mente da criança fique contaminada com isso. Bom, doutor, eu vou fazer uma pergunta, o senhor fica à vontade, né, eu sei que está difícil, o senhor, estão se desdobrando aí na delegacia, o senhor praticamente está nem descansando, né, a equipe também, sobre os crimes... Hoje eu estou aqui na Homicídios, Patrimônio, Primeiro ADP, ADAM... Eu ia falar isso aí. O senhor está tomando cuidado aqui na cidade hoje. Inclusive, sexta-feira, acho que eu ia gravar contigo, eu acabei desistindo, porque eu vi o tanto de gente que o senhor te ouvi, ele está saindo daqui e já vai para outra delegacia ali, para ouvir o pessoal do outro lado ali, mas, doutor, sobre os crimes de homicídio, praticamente, alguns já terão respostas em breve, né? Sim, a gente, como tinha anunciado, aquela mulher que foi encontrada queimada, né, já está esclarecido, o mundo seco que matou ela, isso aí já ficou bem claro, e ele acabou depois sendo encontrado morto, né, ele foi espancado e foi encontrado morto na residência da namorada. Então, esse crime aí já está esclarecido, outros que aconteceram, nós também já temos linhas de investigação e, em breve, a gente vai poder anunciar já alguns resultados. Bom, para as pessoas entenderem, a mulher que foi encontrada queimada morta no setor 2, a polícia já descobriu que é o autor do crime, é o seco que acabou morrendo depois de uma confusão, acho que foi agredido e acabou morrendo. Ele matou ela por dívida de droga, é isso, doutor? É, ele matou ela por questões ali, ele vendia droga ali no setor 2, né, e ela era usuária. Então, eles tiveram algum desentendimento em razão disso e aí ele acabou batendo ela e esfaqueando lá naquele mesmo local, naquele barracão que eles chamavam, né, e aí o... foi colocado fogo, foi incendiado o fogo. Você acredita que ele, doutor, não sei, mas ele foi espancado devido a essa morte ou a briga dele foi uma outra questão? Não, não, foi outra questão, né, também a gente já está, já está apurando, já tem algumas informações e eu acredito que essa questão também da briga dele, em breve a gente já vai estar fechando essa investigação. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, obrigado mesmo pela atenção de municiar a população com informações, então ficam alertas, mulheres, sobre esse caso do rapaz que praticou o abuso sexual, a questão do roubo, ele ia fazer o roubo e decidiu abusar da vítima. Se caso você tenha sido, né, abusada sexualmente, abordada por um elemento e você não procurou a delegacia com vergonha, por gentileza, procure a delegacia, tenha sotografado. Lembrar, né, Ricardo, só me permite, desculpa, interromper o seguinte, que a questão do estupro, ele não é caracterizado só quando há a penetração, né, se o indivíduo fez qualquer ato, se o indivíduo fez qualquer ato, se o indivíduo fez qualquer ato, se o indivíduo fez fazer estupro, as pessoas já pensam logo, ah, não, houve penetração, condução carnal, não necessariamente, né, então, está falando que teve penetração, então, qualquer ato, ah, o camarada foi ali, começou a se esfregar na mulher, pegou nas partes íntimas dela, pegou nos seios, tudo isso aí pode caracterizar, né, vai caracterizar o crime de estupro. Então, atenção, vocês procurem a delegacia, estou no telefone para denúncia também, né, doutor? Há possibilidade? É, 1-9-7-3-5-35-10. Conta a senhora, doutora. Então, dois números de contato. Agradeço a sua participação e a sua mensagem à população de Henriqueiros. Então, Ricardo, só, eu ia reforçar exatamente esses números de denúncia, mas a gente pede à população que sempre confia no trabalho da polícia e repasse as informações para que nós possamos continuar, né, efetuando aí a prisão dos bandidos, tirando as pessoas, essas pessoas de circulação para que não cometam crimes. Dizer que a cidade de Henriqueiros, ela continua, às vezes a gente se alarma porque acontecem alguns crimes e, não, mas a Henriqueiros está violenta. Não, a Henriqueiros está dentro, vamos dizer assim, da nossa realidade habitual, não é uma cidade tranquila, é uma cidade boa de se viver, é uma cidade boa de se investir, as pessoas não precisam ter preocupação com isso. A Henriqueiros já foi no passado uma cidade mais violenta de Rondônia e hoje não é mais, continua não sendo, né. Então, a gente fica feliz e acredita que a tendência é só de melhorar, de buscar, se tornar um lugar cada vez melhor. Uma questão interessante que o senhor citou, desculpa me alongar um pouquinho, doutor, o índice de criminalidade na região aqui diminuiu, né, a gente que acompanha desde os 14 anos, eu acompanho matéria policial, cinegrafista, reportagem, acompanho o trabalho do senhor desde o início, como delegado, então, esses números que o senhor passa realmente são a realidade, não há maquiagem, né, aqui em Henriqueiros e na região do Vale do Jamarim. Realmente, a criminalidade abaixou, roubo, furto, cerca de mais de 98%. Eu digo para você, nós tínhamos ocorrências que eram oito roubos por dia aqui. Eu me lembro, era o oito, então... Não, mais de dez, já teve. É, teve, mais de dez roubos por dia, né. Hoje tem um roubo uma semana, passa duas semanas sem, então, olha, como diminuiu. Sobre a questão dos homicídios, doutor, a gente observa que a maioria desses homicídios que acontecem, são situações, né, não é aquela questão que o cara vai roubar uma casa e mata uma pessoa. Não, não, são pessoas já envolvidas com o crime. Uma boa parte das vítimas são aquelas que a gente tem esse perfil. Praticamente todas as pessoas envolvidas em homicídios já tinham algum histórico criminal. São exceções os casos que a pessoa não tinha. E, normalmente, quando não tinha, são questões passionais, né. Esses homicídios com característica de execução, a vítima normalmente tem alguma ligação ou já teve, pelo menos no passado, alguma ligação com o crime. E é aquela situação, né, daí muitas pessoas falam, mas como é que a polícia não evitou? Mas como é que a polícia vai evitar uma coisa, um rolo que o cara tem, a vítima tem um rolo, que é coisa, não estou aqui, a maioria dos casos, ilícita. E como é que ele vai procurar a delegacia, falar, doutor, eu fiz um negócio assim, quer dizer, é aí que está a dificuldade do trabalho, né, por exemplo. Daí quando você vai descobrir, vai mexer no homicídio. São pessoas que vivem à margem do sistema, né. Elas vivem à margem da lei, então elas vivem à margem do sistema. Elas querem resolver as coisas da maneira delas, não através da polícia. Mas ainda bem, nós temos conseguido aí, na maioria dos casos, dar a resposta e levar os infratores da cadeia mesmo, com toda essa dificuldade que eu tenho informações nesse mês. Doutor, agradeço pela participação, pelo carinho, obrigado, viu? Tá, obrigado, boa tarde. Entrevisteu o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que trouxe informações sobre esse elemento, que foi preso e passou outras informações. Então, vou chamar só um VT, qual VT? Instituto Mais Visão, está no ponto aí? Vamos lá com o Instituto Mais Visão. Ei, você aí, já pensou em pagar R$ 1,00 na sua armação? Gente, é isso mesmo. Esse mês de janeiro, o mês inteiro, a sua armação vai sair no valor de R$ 1,00 na compra da sua lente. Teremos lentes a partir de 12x de R$ 8,99. Corre pra cá, tá esperando o quê? Temos um espaço kit personalizado para o seu filho, tá? Essas voltas aulas, passa aqui primeiro para escolher um óculos de sol, uma armação receituário. Lembrando também que as armações receituárias infantis vão estar na promoção de R$ 1,00 na compra da sua lente. Corre pra cá. E lembrando, pessoal, que temos óculos polarizados solares a partir de R$ 80,00. E facilitamos pra você no pagamento em até 12x sem juros. Muito bem, então, pra finalizar esse caso, tivemos realmente, então, uma ocorrência de abuso sexual, como salientamos, uma mulher, ela transitava pelo Jardim Europa, ela foi abordada por um elemento que ia fazer um roubo, aí decidiu abusar da mulher sexualmente. Ele emparelhou a bicicleta, maquinou a mulher, ela foi pro mato, foi levada pro mato, lá ele tirou a roupa dela e abusou dela sexualmente. Depois deu um tapa nela, depois de ir embora, ele ainda, né, o cara maníaco começou a beijar a mulher ainda, e montou na bicicleta e se evadiu. A polícia militar rapidamente recebeu as informações e um belíssimo trabalho localizou esse elemento. O delegado ouviu ele e para o delegado, esse negócio de droga, de bebida pra dizer, descartou isso, falou que ele tava consciente do que ele fez e deu uma desculpa esfarrapada que a relação foi consensual. Consensual. Ele aborda uma mulher no meio da rua pra roubar e, de repente, muda de ideia e prefere abusar da mulher. Ele fala que foi consensual, né, não teve jeito, o delegado enquadrou ele por estupro, o porte legal de arma foi encaminhado para o presídio. Agora a polícia, o delegado, o doutor Ricardo Rodrigues, como os policiais do país, suspeitam que ele, que ele, tá, que ele tenha abusado de outras mulheres, isso não tá descartado em ação criminosa. E muitas vezes a mulher tem vergonha de denunciar. Tá, então se você foi vítima, por gentileza, 197 ou vá pra delegacia, tá, que daí esse elemento pode mofar na cadeia, porque a polícia suspeita que ele tenha praticado mais crimes. Ele chegou a ameaçar os policiais afirmando que ia mentir na audiência de custódia pra ferrar os policiais. Tu vê, olha a estratégia. Na audiência de custódia eu vou ferrar vocês, vou mentir que vocês me bateram, olha, ele ameaçou os policiais. Ameaçou os policiais. Vamos falar de Nova Lá, vai lá. Ofertas que dão um show de economia e qualidade. É com a Nova Lá. Eletros e utensílios para sua casa em até 12 vezes. E todos os móveis em até 15 vezes sem entrada no carnê. É preço baixo garantido. O Piro Rei em 15 vezes de R$ 257,90 no carnê. Painel Línea Brasil em 15 vezes de R$ 50,90 no carnê. Lavador Eletrolux em 12 vezes de R$ 222,90 no carnê. Show de ofertas Nova Lá. Venha e aproveite. E vamos com um recado rapidinho de Tropical Materiais para Construção. Vai lá. Ano novo é ano para construir novos sonhos. E a Tropical Materiais para Construção vem para te ajudar a concretizar. Aqui você vai encontrar promoções em pisos, vasos, chuveiros, tintas e muito mais. Produtos selecionados com até 50% de desconto. Construa seus sonhos em 2024. Vem para Tropical Materiais para Construção. Juntos construindo sonhos. Muito bem. Eu vou um rápido intervalo e na sequência eu retorno com mais informações. Pode ser? Está no ponto aí? Vamos lá. Tchau. Tchau.